Tá gravando? Tá gravando? Alô, Alô, Gé do Nove Gé do Nove, pô, mais respeito Chegou ele, o brabo, DJ Brené e PZS Novinha, só a peca, se der bobeira o Gé do Nove te pega Novinha, só a peca, se der bobeira o nosso bonde te pega P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p Vai cá perereca, vem cá perereca, vai cá perereca, vem cá perereca E vai, vai cá perereca, vem cá perereca, vai cá perereca Vem cá perereca, quer pagar de treinada, quer desafiar É melhor tomar cuidado, já do nove tá fiado E se me provocar, vai ter que aguentar Eu já te dou uma dica, mulher senta de vaca Pra não te, pra não te, pra não te machucar Vai te machucar, vai te machucar, vai te machucar Solta aquele pontinho que não sai da cabeça As mina rebola e põe o gê, tá ligado? Vai aquele pontinho que não sai da cabeça As mina rebola e põe o menor vai double, então vai As mina rebola e põe o menor que é double seca As mina rebola Ela sentou, ela rebolou, ela quicou e quicou sem parar Ela sentou na pica do chefe, na pica do gê, ela quer sentar Quando ela sentar na pica, senta para me instigar Agora nós dois gozo, vou borrar um pra nós fumar Ela sentou, ela rebolou, ela quicou e quicou sem parar Ela sentou na pica do chefe, na pica do gê, ela quer sentar Quando ela sentar na pica, senta para me instigar Agora nós dois gozo, vou borrar um pra nós fumar Ai, ai, ui, 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 ela mama o meu piu Ai, ai, ui, ui, ela baba com a bola na boca Profissional com o bumbum Profissional com o bumbum Profissional com o bumbum Profissional com o bumbum Esse é o Mandelão dos Fluxo